E veja agora os assuntos que são destaque no Estado nesta sexta-feira. Se Curitiba furar, Natal está na área. No RN para inauguração do Centro de Segurança, Aldo Rebelo diz que Natal está concorrendo para receber novos jogos. Caso Curitiba leve cartão vermelho. Diário de imóveis para a Copa varia de R$ 70 a R$ 1.800. Segundo o levantamento do Ministério do Turismo, há em Natal pelo menos 216 imóveis disponíveis para locação durante a Copa do Mundo de Futebol. Esta é a quarta maior oferta entre as 12 cidades-sedes. Sem escoamento, chuva acima da média, lagas principais vias de Natal. Mais um escândalo no governo Vilma. Depois da Operação Ígia, agora é a vez da Operação Ouro Negro. Um familiar dela, Carlos Roberto do Monte Sena, será julgado no processo de desvio de combustíveis. Professores em greve farão rolezinho da educação. Sint realizará ato no Mossoró West Shopping com o objetivo de esclarecer a população sobre as causas da paralisação. RN devolveu mais de R$ 14 milhões que seriam investidos em presídios. Os contratos são referentes aos anos de 2009, 2010 e 2011. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí, Francisco? Vamos para o novo jornal. A visita do ministro Aldo Rebelo. E essa expectativa quanto ao descarte de Curitiba como uma das 12 séries da Copa do Mundo, que possibilitaria o remanejamento de jogos, mudança na tabela. E Natal poderia ser aquinhoada com outras partidas, além daquelas quatro que já estão confirmadas. Mas logo Curitiba, cidade que sempre se fala citada como modelo, modelo de gestão, modelo de empreendimento, modelo de modernismo. O estado do Paraná é um estado rico, pois bem, está ameaçado de ficar de fora porque não concluiu o seu estádio. Tem times na primeira divisão com uma força extraordinária, como o próprio Curitiba, como o próprio Clube Atlético Paranaense. Nada disso foi suficiente. E falavam tanto do nosso Rio Grande do Norte, da nossa arena e tal. Então, Curitiba atrasado, Curitiba andando mais lento do que os baianos que já estão prontos. E abre-se essa perspectiva. Aliás, falar em Copa do Mundo, ontem tivemos mais um teste da arena, algumas reclamações quanto à bilheteria, etc. Agora, está faltando ainda que alguém diga alguma coisa sobre um cidadão. Já se homenageou todo mundo, já se disse tudo, o governo do estado encampou tudo, pessoas que estiveram na linha de frente. Mas tem um cidadão que dedicou 24 horas por dia da sua vida ao longo de todos esses anos, esses meses e anos, sacrificando um lazer que ele gosta muito de ter nos seus finais de semana livres, que não teve nenhum deles ao longo disso. Quando não estava pertinho da arena, estava dentro da arena. Quando não estava na arena, estava em Brasília. Quando não estava em Brasília, estava em São Paulo. Fez a obra andar. Obteve ainda uma diminuição de custo real em 3%. Sacrificou a sua sinuquinha. Aí vocês já vão saber do que é que eu estou falando. Que é o seu grande hobby. Passeios foram para o espaço, mas ainda não foi ainda devidamente homenageado e deveria ser. Eu estou me referindo aqui ao engenheiro Demetrio Torres, secretário da Copa, diretor do DER. Duas ações muito importantes dentro de um sistema de governo. A Copa principalmente, porque o estado precisava ficar pronto e ficou. Ele não é muito afeita aos holofotes. Às vezes ficava até meio que recatado nas entrevistas e quando se ligava que estava em reunião. Não pense você que era desculpa de quem não queria atender. Porque eu sempre busquei informações desobitivas. É porque quando ele estava em reunião, Demetrio estava em reunião. Daí a arena, daí a economia e daí esse preito de gratidão que eu acho que estão devendo a ele.